Na casa orgânica, as paredes são quase todas de pneus inservíveis, preenchidos de terra. Isso dá maior força e estabilidade à obra. Cada parte da parede é tão forte quanto uma coluna de concreto convencional, só que por toda a sua extensão. Vamos ver como elas foram construídas? Estamos terminando de construir as paredes do primeiro andar da casa orgânica. E para dar mais resistência e acabamento, estamos colocando uma coluna de concreto armado ao final de cada casa. E para dar mais resistência. E para dar mais resistência. Este é o depósito de material reciclado da casa orgânica. Após levantarmos as paredes e fecharmos o teto, vamos colocar latinhas e garrafas entre os vãos dos pneus para preencher os espaços. Hoje começamos a preparar as paredes, colocando terra. Na verdade, eles estão fazendo uma mistura aí. O que vocês estão fazendo mesmo? Nós estamos pegando terra aqui, colocando água e grama para poder colocar nos vãos dos pneus, para não ficar todo espaço entre eles. Grama seca, quase uma palha. Isso. Isso é a mesma coisa que faz a taipa, a casa de taipa? A casa de taipa. O mesmo processo que a gente está fazendo é isso, também é Nordeste, eu sei que tem muitos. Haja musculação. Exato, só na hora de subir. Fazer uma aqui para dividir. Aqui. Parece compactamento. O melhor, a gente joga a terra, o barro, assim colocando as latas, para diminuir o excesso do barro. A gente está completando os vãos que ficaram, para vir o reboco depois. Depois de nivelarmos a parede com barra e latinha, estamos colocando a tela de galinheiro. A tela de galinheiro é para ajudar na fixação da argamassa. Estamos preparando para fazer as vigas. Nessa preparação, nós cavamos o interior do pneu e colocamos um ferro que atravessa três níveis para dar maior ancoragem às vigas que serão de concreto. Música Legenda Adriana Zanotto